Agora... 2x1 na esquerda. Troca 2x2. 3x2 na esquerda. 3x2 na esquerda. Não, é que dá, ó. Não, é que dá, ó. Troca 3x3. 4x3. 4x4. 4x4. Esquerda 5x4. Troca 5x5. 5x4. 5x4. 6x5. 5x4. 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 Troca. 6x6. 5x4. 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 Baixa. 7x6. 3x6. 7x7. 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 5x8. 5x5. 5x4. 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 5x7. 5x5. 5x4. 9x7 10x7 na esquerda Gameball Gameball Gameball